Você vai aprender três formas de lavar as suas taças de vinho sem deixar resíduos e aproveitar ao máximo a sua experiência com a bebida. Então pegue a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino como se lavar as taças de vinho, mas eu decidi trazer esse outro vídeo aqui um pouco mais completo, ensinando outras duas maneiras além daquela e também respondendo algumas perguntas que foram feitas naquele vídeo em questão. Eu vou começar do método mais adequado, mais aconselhado e talvez não tão simples para os mais simples e mais fáceis aí de você fazer na sua casa. O que é que você precisa ter em mente? Algumas coisas você não pode abrir mão. A primeira delas é ter sim uma esponja específica para isso. Não utilize a esponja que você usa para lavar outras coisas, para lavar as suas taças de vinho. Porque vai ter resíduo de gordura, vai ter resíduo de outros alimentos, vai ter resíduo do sabão, do detergente. Então tenha uma esponja específica para isso. A segunda coisa que você não pode abrir mão é utilizar água morna. Naquele vídeo em questão tem uma pessoa que comentou Poxa, no meu trabalho não tem água morna. Como é que eu faço para lavar as taças? É importante a gente utilizar água morna porque ela ajuda a remover os resíduos e você precisa menos de algum tipo de detergente para remover as sujeiras. Se você não tem água morna disponível na torneira, uma torneira elétrica ou a gás queça um pouco de água e lave ali na mão com a bacia assim. Quem já teve falta d'água em casa sabe do que eu estou falando de lavar com a bacia e tal. Mas atenção, água morna, não água quente, não água a 100 graus. Água ali aos 35, 38 graus, que a sua mão consiga aguentar a temperatura, suportar a temperatura. Senão você vai acabar se queimando e pode até acontecer de quebrar as taças. Um outro ponto que muitas pessoas comentaram naquele vídeo é que eu deixei a água aberta tempo demais, gastei muita água e tal. O que acontece é que quando você utiliza um aquecedor de passagem para aquecer a água, muitas vezes ele demora demais para que essa água fique na temperatura adequada. Aqui na minha casa, onde eu estou hoje, essa torneira eu pedi para ser colocada bem próximo ao aquecedor justamente para ela esquentar muito rápido. Talvez você escute algum ruído aí quando eu abri essa torneira, justamente porque o aquecedor está nesse mesmo ambiente que eu estou agora. Todo glamour da vida de um sommelier inclui lavar as taças. Para essa primeira forma, você vai precisar da esponja. Se você tiver essas escovas de lavar taças também, elas são boas principalmente para alcançar lugares que às vezes a mão é mais difícil de entrar nas taças, principalmente essas mais estreitas. E você vai precisar do bicarbonato de sódio, que você usa para tudo na vida, né? Eu compro de quilos, como dá para perceber, mas muita gente não tem, não costuma comprar, por isso que eu vou mostrar outras duas formas na sequência. Só isso aí já merece seu like no vídeo, né? Ó, clica aí e vamos lá comigo. Vamos umedecer essas taças com a água morna. A gente vai começar umedecendo as taças. E nessa umedecida, a gente vai deixar um pouquinho de água aqui para a gente colocar o bicarbonato depois. Com um pouco de água em cada taça, eu vou pegar o bicarbonato. Isso a Globo não mostra, né? Eu tinha quatro taças, mas a partir de agora você só vai ver essas três, porque uma eu esbarrei a mão na hora de pegar o bicarbonato e quebrei. Acontece. Com um pouco de água nas taças, a gente vai pegar um pouquinho do bicarbonato e vai colocar nas taças. A gente vai umedecer um pouquinho a esponja também. Se você não tem essa esponja própria para vidro, que não arranha, que aí você pode usar qualquer um dos lados, você pode usar a esponja tradicional, aquela amarelinha e verde, e utilizar só a parte macia da esponja. Aí aqui na esponja eu vou colocar bem pouquinho também, só para... A partir de agora não tem muito segredo, né? É como você lava qualquer louça. Eu vou utilizar essa escova aqui, que muita gente compra e acaba não sabendo como usar. E aí eu vou esfregando aqui dentro das taças. Com essas escovas a gente consegue alcançar mais lugares e limpar melhor a parte de dentro da taça. E aí a parte de fora você utiliza ainda o bicarbonato, né? Que está aqui na esponja e também que estava aqui dentro. E passa aqui principalmente nas bordas aqui do bojo, que é onde a gente coloca a boca, né? Onde vai ter mais gordura de algum batom, alguma gordura de comida, se você estiver usando o vinho para acompanhar algum prato. E por que usar bicarbonato e não detergente comum? Justamente porque o bicarbonato não vai deixar resíduos. Então você vai aproveitar melhor a experiência com a sua bebida depois, porque você não vai ter resíduos de detergente aqui dentro da taça. Pode interferir no sabor, pode interferir na experiência visual, na análise visual, enfim. Pode interferir inclusive na análise olfativa, se tiver algum detergente com cheiro, por exemplo. E aí depois de passar o bicarbonato na taça é só enxaguar com a água morna. E aí você coloca para escorrer, se você tiver um escorredor próprio para isso é melhor. Se você tem aqueles suportes que eu quero colocar aqui, também é bom. Porque aí ela escorre sem ficar com a bordinha embaixo ali, sem manchar. Eu já vou falar mais para frente com relação a isso. Eu ainda tenho duas formas e só sobrou uma taça aqui, foi de propósito. Por quê? Porque a segunda forma é exatamente igual, só que você pode usar um detergente que você encontra no supermercado, não o bicarbonato. É essa marca de detergente que está aparecendo aqui. E eles têm uma opção dele neutro ali, com camomila, que não vai deixar gosto, não vai deixar cheiro. Porque é um detergente que não gera resíduo. Se você usa esse detergente na sua casa, você pode lavar as suas taças com ele. Porque ele não vai deixar resíduo de detergente ou de algum tipo de sabão ali na sua taça. Então você vai seguir o mesmo procedimento, para lavar dentro, se você tiver essas escovas, vai te ajudar. Lavar por fora e utilizar uma esponja só para isso, com esse outro detergente que não gera resíduos. Era para eu ter comprado no supermercado, mas não é um detergente aqui na minha região muito fácil de encontrar. E eu confesso também que eu esqueci, porque eu uso outro detergente aqui em casa. Eu acabei esquecendo de trazer esse, porque para lavar as taças eu uso mesmo o bicarbonato. E essa agora é a terceira forma que você pode lavar as suas taças com o detergente que você tem em casa. Um detergente comum, desde que seja neutro, tá? Eu tenho aqui nesse dispenser, eu tenho os detergente neutro. Como é que você vai lavar a sua taça com o detergente comum, para evitar que tenha resíduo? Você vai umedecer a taça sempre com água morna. Pegar a sua esponja disso. Colocar o detergente. Bem pouquinho mesmo. Detergente neutro. E aí, você vai passar somente na borda. Você não vai lavar ali dentro. Esse resíduo de dentro vai ter que ser eliminado com a água morna. E vai passar pelo lado de fora. Também é onde a gente segura. E aí, enxaguar com a água morna. Se você tiver essa escova, você pode passar dentro, se de repente ficou algum resíduo e tal. Só que sem passar o detergente, tá? Só para tirar mesmo fisicamente o que tiver aqui. E aí, colocar também para secar. Agora eu vou responder uma pergunta importantíssima que foi feita também naquele outro vídeo. Fernanda, se eu lavo as taças com bicarbonato, não vai ficar manchada depois dessas taças? Não vai ficar com aqueles pontinhos brancos lá? O que acontece é assim? Lavar as taças é uma coisa. Secar as taças, polir as taças é outra totalmente diferente. Aquelas manchas brancas podem ficar até com água. Porque a água ali, né? Que também tem alguns resíduos de cloro ou de qualquer outra substância aí de tratamento da água. Que podem deixar essas marcas nas taças. Não necessariamente o bicarbonato. Então, lavar as taças é uma coisa. Secar as taças e polir é outra totalmente diferente. O ideal é que as taças sequem assim, ao natural. E claro, vão ficar algumas manchinhas. Ela não vai ficar totalmente limpa e transparente, brilhante. Por quê? Porque ela precisa ser polida. Se você não tem tempo de deixar as taças secar adequadamente, você deve secar elas com um pano que não solte fiapos. E aí, quando você seca ela com esse pano, ela já vai ficar polida. Agora, se você deixa ela secar naturalmente, ela ficar com as manchas, o que é que você vai fazer? Eu costumo usar esse pano mesmo, que é o pano Duramax. Que ele não solta fiapos pra polir a taça. Porque, como eu tenho muitas, dá tempo de secar naturalmente, né? Então, depois que elas estão secas, eu faço o Duramax. Mas, tem um pano melhor do que esse. Esse daqui é mais fácil de encontrar, né? Por isso que eu tô falando dele. Mas, tem um melhor. São esses panos aqui, especiais pra vidro. Eu encontro aqui nas casas de limpeza. Casas de material de limpeza que tem aqui, onde eu moro. Mas, eu vou... Também tem na internet, tá? Ó, eu até paguei aqui, oito reais. Eu paguei nesse daqui. É um pano de microfibra próprio pra vidro. Então, ele vai polir sem deixar resíduo. E vai tirar todas as marcas. Esse daqui é uma maravilha. Tá? Então, tem dessa marca aqui. E, dessa outra aqui também. É o mesmo pano de microfibra. Esse daqui é um pouquinho maior. E, você também pode utilizar ele pra polir as suas taças depois. E aí, não vão ficar as manchinhas. Esse também foi oito reais. Eu te mostrei aqui nesse vídeo, três formas de você lavar as suas taças. Sem deixar resíduos, pra aproveitar a sua experiência com a bebida da melhor maneira. Também te ensinei o jeito real de secar e como polir as suas taças depois. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu like aqui. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho, marca ali, ativar todas as notificações. Pra você ser avisado ou avisada sempre que tiver um vídeo novo. Se você gostou muito do vídeo e quer apoiar mais o trabalho que eu faço aqui. Você pode deixar um valeu demais ou se tornar membro aqui do canal. Até a próxima taça!